Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você já percebeu como a energia ao seu redor está fluindo bem hoje. Você está cercado por um ambiente harmonioso e seus entes queridos não vão te decepcionar. Momentos de alegria estão a caminho e seu humor está em alta, o que te fará sentir orgulho de suas conquistas. No entanto, procure outras formas de se recompensar sem recorrer aos doces. Não subestime as oportunidades que aparecerem, serão muitas e valiosas. Amor, hoje será fácil conquistar ou fortalecer seu relacionamento amoroso. Sua autenticidade será o suficiente para que seu parceiro fique mais receptivo e aberto. Dinheiro, pode ser que te falte motivação para resolver os assuntos mais complicados, mas tente concluir o que puder. Trabalho, você receberá uma proposta que permitirá avançar socialmente. Não deixe essa oportunidade escapar, pois ela pode abrir muitas portas. Obrigado por assistir. Tenha um ótimo dia e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.